Hoje acordei mais cedo e azul Tive uma ideia clara Só existe um segredo Tudo está na cara Hoje a noite lua alta Faltei e ninguém sentiu a falta E ninguém sentiu a falta, eu sei Olho a lua alta Hoje acordei mais cedo e azul Tive uma ideia clara Só existe um segredo Tudo está na cara Tudo como um raio claro no azul Tudo dito e nada feito Tudo dito e nada feito, eu sei É quase tão perfeito Tive uma ideia clara Hoje acordei mais cedo e azul Tive uma ideia clara Só existe um segredo Tudo está na cara Hoje a noite lua alta, faltei E ninguém sentiu a falta E ninguém sentiu a falta, eu sei Olho a lua alta Hoje acordei mais cedo e azul Tive uma ideia clara Só existe um segredo Tudo está na cara Tive uma ideia clara Tive uma ideia clara Tive uma ideia clara Tive uma ideia clara